E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro, é o seguinte galera, temos torneio hoje às 14 horas Entendeu? Galera, eu tô trazendo esse vídeo pra explicar da melhor forma possível aqui Que na descrição do vídeo vai ficar na ordem o link de todos os vídeos com todas as letras No meu canal as letras estão em maiúsculo, no canal do Fatos Clash elas estão em minúsculas Entendeu? Então você tem que se ligar Eu não vou colocar a senha direta porque eu estive vendo que no vídeo passado muita gente reclamou Me chamou no Face porque não achava justo o cara assistir a semana toda E chegar no sábado eu postar um vídeo com a senha Aí quem assistiu a semana toda, assistiu um único vídeo e entrou no torneio E as pessoas que assistiram, acompanharam o canal, ficaram de fora Então vou fazer melhor Vou deixar na descrição do vídeo o link de todas as senhas Vocês entram no vídeo aí, quem tiver com dúvida, né? Pega as senhas, entendeu? Se liga novamente que tem letra maiúscula e minúsculas Valeu galera, essa parada o torneio vai ser às 14 horas Espero porra que todo mundo compareça lá Boa sorte, infelizmente não vai dar pra todo mundo Lembrando que esse torneio vou ter a participação do meu camarada aí Fatos Clash E o torneio vai ser de mil gemas ao invés de 500 gemas Foi um torneio fedendo a peixe melhorado, né? Mais essa brincadeira aí, entendeu? Sempre que puder trazer convidados aqui pra participar junto com a gente no torneio Puder tá aumentando também as gemas aqui, galera A gente vai tá aumentando da melhor forma possível Eu também queria pedir desculpa, galera, novamente Por não estar respondendo o pessoal no Face, galera Minha vida tá muito complicada, entendeu? Só tô tendo tempo pra gravar vídeo e trabalhar, entendeu? Não tenho tempo mais pra nada, galera Porque quem trabalha com o YouTube sabe que é muito demorado pra você conseguir postar um vídeo Você tem que mexer na descrição, tag, capa A capa demora pra caramba pra você elaborar uma capa, né? Fica maneiro, entendeu? Gravar o vídeo é o mais fácil que tem, entendeu? Esse que é o grande detalhe Skype, galera, eu não utilizo Skype Eu só uso o Skype pra poder adicionar a galera Quem quiser conversar comigo tem que ser pelo Face Mas tem que ter paciência aí Que essa semana, esse mês aqui tá meio tumultuado pra mim Mas essa parada aí Deixa o like, galera Compartilha o vídeo com amigos de vocês Vamos fortalecer o canal aí Fazer com que o canal exploda aí, galera Já chega uma marca de 57k Muito obrigado por todos aí Que tá acompanhando o canal, tá ajudando, entendeu, galera? O que eu tenho pra vocês hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui!